O governador Antônio Anastasia recebeu a ministra das Relações Exteriores do Canadá para as Américas e Assuntos Consulares, Daiane Ablonsi, no Palácio Tiradentes. Durante a audiência, o governador relatou as ações que Minas Gerais vem desenvolvendo nos últimos 10 anos para a atração de investimentos. Anastasia mostrou resultados alcançados nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança pública que levaram Minas a se tornar case de sucesso do Banco Mundial. Com os indicadores positivos, o Estado pôde obter mais crédito internacional se tornando referência no mundo em gestão pública eficiente.